É um facto que hoje em dia temos que inovar e não inovamos na parte de fermentação e na forma de fazer, não inovamos nada. A única inovação que aqui conseguimos fazer, digamos que é prepará-los e irem para a garrafa. Isto para quê? Para podermos ter um consumo no tempo mais alargado e para poder chegar a qualquer parte do mundo. A inovação de engarrafar o Vintalha para nós foi essencial e pois é a única forma que conseguimos levar o vinho ao resto do país e até o resto do mundo e assim contar a história aqui da nossa região em cada uma das garrafas que vendemos. Para a melhor forma de convencermos alguém lá de fora a vir cá experimentar, sem dúvida que é com uma garrafa. Portanto, o que nós fazemos é colocar este vinho dentro de uma garrafa e levá-lo para o mundo inteiro e que esse mundo inteiro venha cá provar e experienciar. A importância da inovação é o poder levar a todas as partes do mundo dentro de uma garrafa o resultado de muito trabalho e este precioso neta que a gente consegue produzir nesta região. O ano passado eu engarrafei o meu primeiro Vintalha. Isto para quê? Para além deste grupo de gente que nos rodeia aqui e que também o consome, levarmos o vinho a mais gente, levarmos o vinho ao mundo, levarmos o vinho às grandes cidades, aos grandes centros urbanos. E assim as pessoas convidamos-nos, depois de provarem lá, a virem cá, provar o vinho, conhecer a nossa realidade. Isso é maravilhoso.